Nesse vídeo você vai conferir 31 famosas que não pagam mais passagem em ônibus, mas saíram do armário, se assumiram lésbicas, bissexuais ou algo mais. De onde você fala? Bloco social bem colorido começando! Aviso! Sexualidade é algo particular de cada indivíduo e não é recomendado tirar alguém do armário. Cada um é dono do seu tempo e só ele saberá se deve sair ou não. As pessoas nessa lista escolherão ser públicas e em outros momentos já tiveram sua sexualidade exposta. Vamos à lista! A gente começa pela atriz Cláudia Rodrigues, ela que muita gente lembra pelo Zorra Total, também pela Marinette de A Diarista, entre outros trabalhos como o Sai De Baixo. A gente sabe que durante um bom tempo a imprensa só falava sobre a Cláudia Rodrigues da sua doença. Porém, nos últimos tempos muita coisa mudou em sua vida. Ela está namorando sua ex-empresária Fabiana e elas já estão prontinhas para casar. Felicidades para o casal! A gente traz nessa lista Zélia Duncan, que fez muito sucesso cantando o Catedral, entre várias outras músicas, desde os anos 1980 e 90. Já foi tema de várias novelas na TV Globo e também no cinema. O que muita gente não sabe é que hoje ela é casada com Flavinha, ex-esposa do apresentador Jô Soares. E elas estão juntas hoje, ambas com quase 60 anos de idade. Felicidades! Quem também está com quase 60 é Daniela Mercury, a rainha do Axé e a embaixadora do Brasil no Unicef. Muita gente sabe que Daniela foi casada com um homem, teve três filhos, depois se casou no início dos anos 2000 com Malu Versosa, que é jornalista e também empresária. Elas já estão juntas casadas por três vezes desde 2004 e a gente fica torcendo para que elas sejam e continuem felizes. Nessa lista a gente traz também Andréa Beltrão, que está quase 60 anos. Bom, Andréa sempre foi casada com homens, sempre teve namorados homens, mas em 2021 ela saiu com essa. Se eu encontrasse uma mulher que eu me apaixonasse, eu me entregaria sim a essa relação. Não vejo nenhum problema para uma mulher ou para um homem namorar com alguém do mesmo sexo. Para Andréa, o que vale na verdade é o amor e não se é homem ou mulher. Nessa história tem também Véria Zimmermann, que também está chegando aos 60 anos de idade. E ficou conhecida no país inteiro com menos de 30, lá em 1990, quando deu vida a divina Magna na novela Meu Bem, Meu Mal. Tá lembrado? Pois é, o tempo passou, hoje Vera está com quase 60 e ela está namorando Luciana Ramanzini. Já há um bom tempo que elas estão juntas e sempre que podem se declaram nas redes sociais. É muito amor envolvido. A gente chega a outra pessoa super famosa, mas que infelizmente partiu. Se estivesse viva, Whitney Houston estaria pertinho dos 60 anos de idade. Mas como assim? Somente agora, quando biografias sobre sua vida foram lançadas, é que a família mais ou menos liberou. Para que o público soubesse que ela teve sim uma namorada. E que parte da rebeldia de Whitney Houston era por conta da família não aceitá-la lésbica. Pode ou não pode? A gente chega a Judi Foster, ela que foi e é uma das maiores atrizes da história de Hollywood. Vencedora do Oscar e participou do grande filme, O Silêncio dos Inocentes, lá dos anos 1990. O pai dela era gay. A mãe dela era bissexual. E ela mais ou menos que escondeu durante quase metade de sua vida que também era lésbica. Hoje, as coisas mudaram, o mundo mudou e ela se assumiu bem mais feliz. Cláudia Gimenez partiu. E essa é, por que não, uma homenagem a uma das maiores humoristas da história do nosso país. Ela tinha 63 anos quando partiu em 2022. O que muita gente não sabia é que, para Cláudia, o que importava, na verdade, eram as pessoas. Ela foi namorada do ex-fazendeiro Rodrigo Pavanello e também teve uma viúva, a Estela Torrão, com quem viveu boa parte de sua vida. Nessa história tem também Leilani Neubert. Ela que foi apresentadora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, e já faz um bom tempo que está na Globo News. Ela já foi casada com um homem, teve filho, teve neto. E somente nos últimos anos, depois de muita fofoca de que ela namoraria Zélia Duca, Simone e outras famosas, é que Leilani resolveu sair do armário, namorou já uma produtora da Globo e hoje está namorando uma jornalista. E muita gente está feliz por ela. Tem também nessa história a Maitê Proença, que foi casada com um homem três vezes, teve filhos e por aí vai. O que muita gente foi pego de surpresa em 2022, foi quando ela, do nada, apareceu namorando a cantora Adriana Calcanhouto, que não está nessa lista porque tem menos de 60 anos de idade. O namoro delas duas durou cerca de seis meses e a exposição, muitas fofocas fizeram com que chegasse ao fim. Maitê Proença e Madonna tem mais de 60 anos, já estão com 65 anos. Madonna passou a vida inteira com muitas polêmicas. Algumas delas foi que ela sempre beijou mulheres, ficou com mulheres e sempre namorou homens muito bonitos. Para Madonna, desde os anos 1980, a mulher era livre para escolher com quem ela queria namorar, se homem ou se mulher. Você concorda ou discorda? De onde você fala? Alguém aqui nessa lista te deixou surpreso? Sim ou não? A gente chega então a Joana, que muita gente até hoje se surpreende. Joana sempre foi uma cantora romântica desde os anos 1980 e desde os anos 2000, dedica parte de sua carreira à igreja católica, cantando música gospel. Pois é, ela com 66 anos hoje está namorando a também cantora católica, Karen Keldane. O namoro já dura cerca de três anos e gera muita polêmica. Pode ou não pode cantora religiosa namorar outra mulher? Muita gente diz que sim. Monique Evans sempre foi um dos maiores símbolos sexuais da história do país. Principalmente nos anos 1980 e 90, ela pousou para muitas capas de revista e deixou muitos homens babando. Bom, já faz quase 5, 6 anos que quem na verdade baba por ela é sua esposa, a DJ Kaká Werneck. Elas estão juntas e muita gente torce para a felicidade do casal. Zizi Posse foi casada com Lee Bergadelha, o pai da Luisa Posse, desde 1988. Mas até hoje, nem ela nega, nem sua própria filha Luisa Posse nega que ela teve um relacionamento super rápido, um namorico com a cantora Angela Rorô, que teria acontecido lá nos anos 1970. Luisa já falou sobre esse assunto e até se assumiu bissexual, apesar de ser casada com um homem. Já Zizi não fala muito em público sobre esse assunto. Lúcia Veríssimo é com certeza uma das maiores musas da TV brasileira nos anos 1980, 90 e por que não até hoje. Quando a cantora Gal Costa faleceu em 2022, muita gente acreditava que na verdade Lúcia Veríssimo era sua viúva. Mas não, Lúcia tem uma namorada que sempre, de vez em quando, é vista em público, principalmente no meio de famosos e a relação nunca ficou escondida. Tem também nessa história Sandra de Sá, ou Sandra Sá, que foi uma das maiores cantoras do país nos anos 1980. Eu sei cantar Bye Bye Tristeza, e você? Pois é, e muita gente foi pego de surpresa no final de 2020, quando ela apresentou Simone Malafaia como sua esposa. Já tinha rolado casamento, já tinha rolado namoro e até hoje muita gente comenta. Será que Simone é da família do Silas Malafaia? É ou não é? Vamos chegando a Roberta Miranda, uma das primeiras cantoras sertanejas a realmente sair do armário. Hoje, como Sandra de Sá, também está com 67 anos de idade e somente agora. Em 2023, ela resolveu se assumir pansexual. Dizem que Roberta já namorou uma travessia, mas muita gente quer saber, na verdade, quem foi o grande amor da vida de Roberta Miranda? Homem ou mulher? Pode ou não pode? Você sabia que a cantora Marina Lima está chegando aos 70 anos de idade? Falta pouco. Pois é, o que muita gente ainda não sabe, é que uma das maiores vozes dos anos 1980, pois é, foi muita música falando do Rio e falando do verão carioca. Nos últimos anos, ela sempre aparece ao lado da esposa nas redes sociais e muita gente ainda fica assim. Ah, como assim? Eu perdi esse bonde? Será? Elas estão felizes. Felizes também está a Fafi Siqueira, cantora, humorista, atriz. Ficou muito famosa, principalmente nos anos 80 e 90, imitando o rei Roberto Carlos. Pois é, o tempo passou, ela está com 69 anos de idade e hoje muita gente, claro, comenta o seu talento, mas comenta também a sua namorada, Fernanda Lorenzoni. Talvez as pessoas não aceitem que elas têm 35 anos de diferença. Para mim, o que vale é o amor. E para você? Está lembrado do filme Elvira, a rainha das trevas, um grande sucesso de sessão da tarde dos anos 80 e 90? Pois é, a atriz era Cassandra Peterson, hoje com 72 anos de idade. Durante quase 25 anos, ela escondeu seu relacionamento com outra mulher a pedido da indústria do cinema e também para não perder fãs, já que ela participa até hoje de feiras do cinema. A gente chega a Cindy Lauper, que é casada com um homem desde 1991 e que fala abertamente sobre os gays e sobre as lésbicas. Hoje, ela se diz apaixonada pelo seu marido e por sua família, mas ela diz que se se apaixonasse por uma mulher, para ela não teria nenhum problema, já que os gays para ela são sinônimo de felicidade. Concorda com a Cindy Lauper? Sim ou não? De onde você fala? Quem você já sabia? E quem está faltando nessa lista? Me conta, tem algum buchício? Escreve aqui. Maria Zilda Bedlin é atriz global desde os anos 1970, fez muitas novelas como Top Model, Brega e Chique, muita coisa legal. Hoje ela não está mais na Globo, foi demitida, porém, na casa dela, quando o assunto é sexualidade, todo mundo é livre, tanto os filhos quanto as filhas, para viver como bem entender, namorando homem ou namorando mulher. Desde cedo, ela já ensinou a família a ser assim. Isis de Oliveira foi uma das maiores musas, concorda comigo? Desde Roxanteira, O Que Rei Sou Eu, vários sucessos da TV Globo, uma das maiores musas do país. Ela hoje está com 73 anos de idade e talvez muita gente não lembre que ela já namorou a cantora Simone, do então É Natal, a Simone Bittencourt. O namoro ou casamento teria durado cerca de 6 anos. Depois, a Isis namorou homens e hoje está solteira. Simone Bittencourt, a ex-Isis de Oliveira, chegou muito bem aos 70 anos de idade. Hoje está com 74, cantando e soltando a voz como pouca gente nesse país. Simone namorou a Isis e talvez esse tenha sido o relacionamento mais conhecido das duas. Apesar de não falar sobre sua vida particular, muita gente já disse que Simone já namorou outras famosas como Leilani Neubert. E você, sabe de alguma coisa? Me conta. Angela Rorô nunca escondeu de ninguém desde a época dos anos 70, 80, que gostava e gosta de namorar meninas. Inclusive, a Isis e Posse. Hoje, ela teve alguns relacionamentos que acabaram e acabaram repercutindo na imprensa, mas ela continua amando e soltando a voz para todo mundo, cantando o amor. Será que você sabe alguma famosa que namorou a Angela Rorô? Me conta que eu quero saber. A gente chega a Renata Sorra, que sempre teve relacionamentos conhecidos com homens. Mas o público sempre buchichou, fofocou, histórias que ninguém prova que ela teria namorado com outras famosas. Hoje, Renata está com 76 anos e somente em 2023, em um teatro no Rio de Janeiro, ela se disse bissexual. Mas não falou nada mais que isso. Muita gente diz que foi um avanço, 76 anos. Regina Duarte hoje também está chegando aos 80 anos de idade. Já foram 76. E se sempre foi lembrada como uma das maiores atrizes do país, a Namoradinha do Brasil, a Viúva Pocina, de Roque Santeiro, ela que fez Rainha da Sucata e tantas novelas legais, hoje seu nome está mais ligado à política. Regina diz que todo mundo pode ser bissexual. Mais ou menos, concorda com ela? Gal Costa partiu e deixou muita saudade. É a cantora que nunca desafinou. Concorda comigo? Muita gente achou que sua esposa seria a atriz Lúcia Veríssimo. Mas, na verdade, quando Gal faleceu, não era. Gal deixa muita saudade, deixou um filho e deixa um enorme legado para a música brasileira. E o público sempre soube dos seus relacionamentos, principalmente com mulheres. Mas ela já namorou o famoso? Sim ou não? Maria Bethânia já. Já namorou ninguém menos que o Antônio Pitanga e também o cantor Fábio Júnior. Isso lá nos anos 1970. Hoje, ela está casada com Zilda Midani. E se em outros tempos, Maria sempre levou sua vida de forma muito reservada. Hoje, ela se dá ao luxo de poder beijar o seu amor perto de quem ela ama e não quer esconder. Não fala sobre o assunto, mas hoje não esconde. 77 anos. Regina Braga também é casada com um homem, com o Dr. Drauzio Varela, um dos mais famosos do país. Mas, como a Regina Duarte, ela acha que todo mundo tem um pouco de bissexual, que pode namorar homem ou mulher em algum momento da vida. Mas ela continua casada e formando um dos casais mais queridos do país. Concorda ou discorda? Eu acho que sim. Para encerrar em grande estilo, Katharine Hepburn, considerada uma das maiores atrizes e uma das mulheres mais lindas da história do cinema mundial. Ela foi casada somente uma vez. Mas, como em Hollywood, na indústria do cinema, era complicado sair do armário, segundo biógrafos, ela teve vários namoricos rápidos com várias mulheres e até mesmo com atrizes famosas. Mas ela preferia não contar nada para ninguém. E aí, alguém te pegou de surpresa nessa lista? Sim ou não? Me conta de onde você fala. Todo dia tem vídeo. Bloco social. Tchau, tchau.